O vereador Marcos da Rosa, que por hora conduz a mesa de trabalho, colegas vereadores, colega vereadora, distinta plateia que nos assiste aqui. Primeiramente, eu vou querer falar de dois assuntos. O primeiro assunto é sobre o desassoreamento do Rio do Texto, que Adriano, Jefferson, Vanderlei, Ivan, Elenice e Célio, eu tive que ir a Florianópolis, na época, a Florianópolis, falar com o secretário, não só do Ibama, como a Fátima também, para conseguir essa tal autorização da Fátima, Ivan, para poder desassorear o Rio de Pomerode. Hoje, graças ao desassoreamento do Rio de Pomerode, pode chover na cabeceira em Jaraguá, pode chover em Pomerode, não alaga mais aquelas ruas ali em texto salto, como João Nuz, certo? Aquelas ruas que sempre alagavam ali, davam a trovoada lá, por quê? Porque o Rio estava assoreado. Hoje isso não existe mais. Gostaria agora, no próximo mandato, pedir o apoio dos vereadores, principalmente do Iens, do IT, vereador das Itopalas, para que o mesmo serviço que está sendo feito no Ribeirão do Texto, pela empresa do meu amigo Alessandro, possa ser feito no Ribeirão Itopalas. Isso não tem custo nenhum, Ivan, para o governo municipal ou para o poder público. Ele vai lá e tira a areia pelo preço da areia que ele vende. Porque ele vende a areia, ele vende o material bruto, que serve para aterro, ele aproveita tudo, faz areia fina, ele faz tudo lá. Com o maior prazer. Com a palavra o vereador Iens Bando. Parabéns pelo discurso que traz esta casa. Nós já encaminhamos, inclusive, junto com os demais vereadores da região, ele inicia também tem essa mesma preocupação. E nós vamos ter uma reunião amanhã com o secretário, o Ianzan. Nesse sentido, nós vamos tentar encaminhar já esse ano alguma coisa, mas, com certeza, se não puder atender ainda o exercício esse ano, nós temos essa proposta para o secretário de manutenção no sentido de contemplar. Eu concordo com a vossa excelência, até porque, nessa época, inclusive ano passado, dia 29 de dezembro, nós tivemos problemas muito sérios na região da Itopalas Central, com relação a algumas ribeirões, onde a areia podia ter sido aproveitada em outros momentos, se tivesse retirado a tempo. Obrigado. É isso mesmo, meu amigo Iens. E vou falar mais. Estive lá com ele, olhando o ribeirão em Topava, tem tubos que, quando vão sair no rio, já estão completamente estampados pela areia. E isso, com certeza, faz represar a água. E tem que tirar, sim, tem que desassorear os rios, para que realmente volte ao seu leito normal, para que volte à calha normal, e para que não aconteça mais... Porque se a tubulação está entupida na saída do rio, é claro que a água vai represar. É claro que vai represar. O rio não tem mais a possibilidade de receber água. Agora, se nós afundarmos, trazermos a calha normal como era, é claro que todas as trovoadas... Viu, Ivanatos? Não vão mais acontecer, não vão mais alagar. Aí Topava, como muito bem frisou meu amigo Iens, aqui, que no dia 29 de dezembro do ano passado, isso ocorreu. Então, por isso, a minha preocupação é em desassorear o rio. E essa empresa, até gostaria que a Irenice e o Iens também se favorecessem, que essa empresa não cobra nada do poder público. Ela tira em troca do material, Ivan. O trabalho dela é todo em troca do material. Ela tem areia fina, areião, areia grossa, e, inclusive, o material que serve para aterro, que é aquele famoso pantano, a lama, que não serve para nada. Aquilo lá serve, sim, para aterro. Ele deixa secar lá e, depois, também é vendido para local de aterro, com quem quer aterrar terreno e por aí afora. Então, quer dizer, tudo é aproveitado. Então, nada mais justo pegar uma empresa dessa para trabalhar no desassoreamento dos rios da nossa cidade. E depois, gostaria de falar de um problema sério da FAEMA, quando se fala em LAU. LAU é a famosa licença ambiental. Célio Dias. Há um problema muito sério. As empresas estão saindo do município porque não conseguem renovar a LAU. Eu acho que a LAU devia ser igual a um documento de carro. Venceu, você vai lá e renova. Você só vai fazer uma modificação se você modificou a empresa, se você aumentou a empresa, ou se você modificou a estrutura da fábrica, se você ampliou a fábrica, ou se você está trabalhando com outra matéria, com outro serviço. Aí você faria uma LAU nova. Agora, a renovação tinha que ser igual a uma habilitação, igual a um documento de carro, a renovação da LAU, Iens. Entrega o documento para lá e a LAU já está aqui na outra semana. Essa renovação da LAU, essa licença ambiental, gente, tem empresa que está há dois anos que deu entrada na LAU e não consegue tirar a licença ambiental. E essa licença ambiental impacta em tudo. As empresas querem fazer financiamento, certo? Para aumentar a empresa, para ampliar a empresa, para comprar maquinários novos, para se modernizar, não conseguem. Porque não tem a LAU. E essa LAU nada mais é do que o mesmo documento que a empresa já tinha, ô Célio. É o mesmo documento que a empresa já tinha. Se a empresa não cresceu nada, se a empresa não aumentou em nada, é o mesmo serviço, o mesmo faturamento, entrega o documento lá, recebe o documento novo. Até porque na campanha eu estive falando com o prefeito Napoleão Bernardes, para nós fazermos diferente. A empresa que vem pedir a LAU, ela assina um termo, Célio. Ela assina um termo e o que ocorre? Se ela estiver mentindo com o termo, quem vai responder é ela judicialmente. Não a prefeitura, não a FAEMA. Tem que ser dado, tem que ser um ato, um documento de boa fé. Tem que passar a ser um documento de boa fé, Célio Dias. Assim não dá, não tem condições. As empresas, eu recebo, vocês, todos os vereadores, devem receber orientação de mais de 10 empresas por mês no meu gabinete. Mais de 10 empresas por mês no meu gabinete. Vem pedir orientação com por que a LAU demora tanto, se a LAU não sai. Vereador, algo tem que ser feito na FAEMA para mudar o requerimento, essa autorização, essa tal de LAU, licença ambiental. Com o maior prazer, Adriano. Com a palavra, o vereador Diano Pereira. Vereador Zeca, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Dizer que também temos recebido inúmeras reclamações de pessoas que querem investir em Blumenau, de pessoas que investem em Blumenau estão desanimadas, de pessoas que realmente estão enfrentando uma grande burocracia, em especial nessa área, junto à FAEMA. Saiu agora o presidente aí, tem um interino, não sei se permanente ou não, que está respondendo pela FAEMA, até, de repente, desejo êxito, se for continuar lá respondendo por essa entidade. Mas, assim, tem que realmente buscar desburocratizar e agilizar essas questões. Ainda ontem recebi a ligação do seu ar, no lado da rua Iona Radles, no Ribeirão Branco, reclamando que já pagou taxa daqui, taxa de lá, buscou papel aqui, foi aqui, foi lá, ele fez uma verdadeira peregrinação, e ninguém ainda conseguiu dar o aval para ele, resolver o problema dele, que ele gostaria de resolver antes do término deste ano ainda. Então, fica essa colocação aqui também. E com relação ao desastoreamento dos ribeirões, aproveito, a V. Exª falou daquela região, e eu já aproveito também para, mais uma vez, dizer da necessidade de fazer, vereador, desastoreamento lá no bairro da Velha. Desde as imediações próximas do Clube de Castilho Velha Central, até o final da rua José Reuter, lá próximo ao Morro do Encano, porque o verão vem aí, as enxurradas vêm aí, e já estou prevendo, infelizmente, que mais uma vez aquela comunidade vai sofrer, porque desde 2013 pedimos o desastoreamento daquele ribeirão, de todo aquele trecho, e nenhuma limpeza foi feita em todos esses anos. Então, a gente pede aí uma atenção especial também da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, nesse sentido. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela parte. Com o maior prazer, Sérgio. Vereador, quero também lhe parabenizar pelo seu pronunciamento, pela sua preocupação. É um absurdo a burocracia que a legislação exige. Inclusive, eu tenho um conhecido que é americano, ele tentou abrir uma empresa em Blumenau, infelizmente ele desistiu. Ele, inclusive, colocou, eu acho que o vereador Ivan Nats, que sempre viaja para o exterior, para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o americano tem pavor à burocrata. E ele disse, não, eu desisto, não vou montar uma empresa aqui. Eles exigem dele, estava exigindo dele, a mesma documentação de uma empresa, ele tinha uma empresa de software, a mesma documentação de uma tinturaria. Quer dizer, é um absurdo. Mas, infelizmente, quem está no cargo, tem obrigado, e os servidores são obrigados a respeitar a legislação. O presidente Fernando, que lá estava, tentou desblocatizar de alguma forma, é o caso das lavações de carro e das mecânicas, que ele tirou de um nível de documentação e acabou baixando. Quer dizer, hoje fica mais fácil. Mas, mesmo assim, a gente sabe que é difícil. E, olha, tem que estar lá para saber o que é. Seria isso. Obrigado, Eduardo. O maior prazer, eu passo a sua palavra. Doutor Zeca, você, sempre com temas pontuais, me permite contribuir com o debate. Na verdade, isso é reflexo de um país gigante, com legislações federais, estaduais, municipais, com realidades completamente distintas entre si, o Código Florestal, com reflexo, com ação nacional, que regulamenta as nossas ações aqui, municipais. Então, uma norma criada lá pelo Código Nacional é, obrigatoriamente, deve ser seguida pelo órgão municipal aqui. E isso acaba atravancando todo o processo, porque as normas federais, elas são de caráter genérico. E as normas municipais são de caráter específico. Mas, como o município não pode legislar sobre o meio ambiente, que é competência exclusiva da União, acaba acontecendo esse impedimento da desburocratização, que muito bem falou aqui o vereador Celo Dias. Como é que se resolve isso? Se resolve através da regionalização de verdade, do federalismo, do federalismo, de cada estado com a sua legislação, cada região com a sua legislação própria. Eu sou um federalista convicto e também um defensor da criação da região metropolitana, para que a gente possa ter as nossas próprias regras aqui para enfrentar esses desafios que a V. Exª colocou muito bem. Parabenizo a V. Exª pelo tema, espero ter contribuído. E vamos juntos lutar pela federação e pela criação da região metropolitana, que vai ajudar a contribuir e enfrentar esse desafio. Muito obrigado, vereador. Meus parabéns pela complementação, vereador Ivan. Com certeza, essa casa, Ivan, essa casa perde, não tendo no ano que vem aqui, vereadores como o senhor, como o Vanderlei, como o Célio, nesta casa, com certeza, nesta tribuna, para debater assuntos tão importantes. Com certeza, quem perde a legislação dessa casa. E quero falar mais. Quero dizer que você está coberto de razão, e a minha ideia é que seja, quando a empresa já tem a Lau, venceu os quatro anos, ela vem renovar, ela vem renovar a Vanderlei, ela vem renovar a Lau, ela entrega a Lau e pega a outra renovada. Se não mudou nada na empresa, nada foi aumentado, o trabalho continua o mesmo, renova que nem habilitação, que nem o documento de um carro. Você vai lá e renova o documento de um carro, e depois de 10, 15 dias, ou depois de dois dias, uma semana, está com o documento na mão. Assim deveria ser a Lau, Ivan. Se não mudou nada, não desenquadrou nada, está tudo dentro dos mesmos parâmetros, entrega a documentação lá, paga as taxas, depois de uma semana, pega ela, Vanderlei. Deveria ser assim. Não mudou o quadro funcional, não mudou nada, não mudou o ramo de trabalho. Assim deveria ser, e não é. Mas algo tem que ser feito com urgência, Ivan, com certeza. Seria isso nesta tarde. Muito boa tarde a todos.